Lava o carro não, tiozão? De que jeito vou lavar o carro? Opa! Chega aí, meu amigo! Lava o carro, pai. É portizeira, macã. Mas sabe o que acontece? Você arrumou umas meninas pra lavar rápido aí, né? É. Faz chance de lavar o seu, tiozão. Tá bom, satisfação de conhecer, meu irmão. Tira aí, Mauricião. Bora aqui? Bora, pô. Esse time de qual quebrada, pai? Daqui mesmo, Vila Silva, Serra Verde. Como que é o nome do time? Serra Verde. Serra Verde. Tem uns caras bons lá? Tem. Mas o Verônio é melhor que você acha? Não, o Verônio é bom, o Verônio é bom. Da quebrada também. Da quebrada, né, pai? Da quebrada, pô. Verônio. É isso aí. Verônio. Olha o carro do tiozão aí. Faz a luz. O tiozão tá na moeda, hein, mano? Portizeira. Blindado, viu, Félix? Valeu. Só põe o seu carro lá. Valeu, seu carro. Valeu, seu carro. Deixa eu te falar, eu vim aqui pra desafiar você numa partida de sinuca. Duas tacadas, eu fiz duas bolas. Você falou pra mim que eu não sabia nem pegar no taco. Peguei um tutorial do Rui Chapéu. Caraca. Peguei umas técnicas do Rui Chapéu no YouTube. Rui Chapéu tem que ser velho pra lembrar, hein? Porra, Rui Chapéu até morreu, cara. Vocês são da época do baianinho de Mauá, eu sou da época do Rui Chapéu. Caralho, o Rui Chapéu é magnata, pai. É lenda. Mas é isso aí, fomos lá na mansão, pai? Bora lá visitar lá. Dia bonito hoje, né, dia do sol. Quebrada, o cara do ovo passando aí. Qual a chance de ter uma piscina um dia na mansão maromba lá em cima? Todas? No furô. Uma academia, talvez, será? Uma academia. Caraca, é que é coisa demais. Vai pra onde, Beto? Fazer. Vamos pra onde? Tô falando um negócio ali. Tá precisando da casa, hein? Entendi. E aí, Guesgão? E aí, tiozão? Onde você tá aí, Guesgão? Eu ia falar aquela palavra que não pode falar. O que que não pode falar? Fader, português, aqui na casa não pode falar. Não pode falar, filho. O filho tem uma mãe. E um? Ah, é? Tem algum. Por que não pode falar? Ah, os caras querem eliminar essa palavra da vida, hein? Ah, é? Não pode falar essa palavra que o dia inteiro, velho. Ninguém aguenta mais. O dia inteiro chega, né? Isso já quase falou, né? Cinco a um cada quilo. Cinco a um cada um? Gostou da garagem, tiozão? Porra, velho. Mas já mudou demais, hein? Já escureceu. Já mudou demais. Aqui vai ser o quê agora? Só minha garagem. Só sua garagem? Só. É muito carro, muita moto, né? Não tá cabendo mais na sua casa, né? Não. Não, na realidade tem que ter um lugar específico. Vai ficar um carro novo aí? Agora não. Agora é pagar dívida, né? Pagar as consequências aí do... Do corona. Do corona. A crise financeira que tá vindo. O escritório tá pronto? Tá quase. Vamos lá pra você ver? Vamos lá. Ali vai ser as reuniões, vai ser, ó... Negociar, estratégia de marketing. Vai ter um espaço pra... Sabe o que eu não conheço na casa ainda, que eu queria conhecer? A Sayuri. Não conhece? Não. Ela parece ser muito legal. E ela falou, toda vez que o tiozão veio, eu tô dormindo. Eu não me acordo. E hoje ela tá acordada aí. Ó, que legal. Rapazes, bom almoço. Desculpa incomodar aí. E aí, já falou, não me entendo. Pô, eu coloquei esse mesmo tipo de iluminado na minha academia em casa. Ó. Essa mesma. Você comprou lá uma santa epigênia? Isso aí mesmo. Comprou uma santa epigênia também? Centrão. Ah, é centrão. Então aqui vai ter um espaço. É LED, né, cara? É LED, né? Nossa, o pintor aí, como é que vai? Vai acabar quando isso aí, pai? Isso que vai acabar, né? É que sempre aparece uma coisinha pra gente ver de detalhe, né? Mas vamos acabar fazendo assim, né? Tá ficando bom, hein? Aqui agora tá dando massa. Só massa aqui pintando e já era, né? Pintando, pintando. É, agora só vai rolar tinta agora. Vem cá, se tem obra aqui ainda pra mais um tempo. Mais um mês, mais ou menos. Aí para, né? Aí para, aí tem que... Nossa, velho do céu. Ó o vergonha desgastante. Sim, fora que tá no final dessa pandemia, né? Final não, né? Isso aí vai ter mais quanto tempo, você acha? Eu acho que vai assim... Essa conversa, essa briga, essas coisas, eu acho que vai até o final do ano. Fui, vai aí. 100% assim, livre disso, acho que vai até o final do ano. Se for ainda, né? Imagina, eu acho que eles vão abrir academia com limitação de pessoas. Ah, entra 10, depois entra mais 10. Aparelho sim, aparelho não. Deu ruim pra Smart, então? Porra, velho. Tava vendo? As ações da Smart caíram quase 30%. Caralho. Ou seja, a Smart ficou 30% mais pobre. Que não deixa de ser rica, né? Não deixa de ser, mas... Rica, né? Mais dói pra ele 30%. Olha o outro, olha o outro, o robozão, o robozão, rapaz. Xijoteira. Os caras estão ligados. Já estão ligados que vai dar a câmera na mão, mano. É o salve dos caras, né? Na sua época era sete galas, né, tiozão? Na minha época era sete galas. Subia até parede, a gente falava. Mas era moto de fuga, né? Sim, moto bem... Era moto de raiz mesmo, né? Eu, por exemplo, sempre tive moto. Então, a gente tava andando de moto, encostava perto da gente uma sete galas já... Já travava. Trava lá, meu Deus. Vai que tá arrumando. Caralho, pai, veio jogar sinuca aí. Caralho, meu Deus. Tá bem? Beleza? Boa tarde, boa tarde. E aí? Como é que você tá? Tá melhor? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, meu Deus. Eita, nós. Cadê a Sayuri? A Sayuri queria ver o tiozão? Bom, filho. E aí, pai. E aí, você tá tudo bem? Meninas? Oi, meninas. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou tentar um abraço. Sério, não é amoral. Qual é o seu nome? Eu não acredito, é, velho. Ô, beckiê, velho. Como é que você tá? Sério? Sério? Tudo bem? Tá morando aqui? É, eu quero. Pedra aí. Cadê a Sayuri? Acordou? Saiu? Ela queria ver o tiozão. Tá bom, minha filha? Tá bem? Tô bem. Tá bom? Deixa eu acordar a Sayuri ali. Olha isso aí. Olha quem tá ali, você viu? Você queria conhecer o cara? Ele quer te conhecer também. Tiozão. E aí, como é que você tá? Você tá bem? É verdade que você treina de madrugada? Cedo, 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 cedo. Por quê? A Pedra falou pra mim que às vezes ela tá acordando e você já tá indo treinar. Bom, pelo menos a academia tá vazia. Tá, tá vazia. E aí, tá gostando de treinar? Você já treinava antes? Preguiça, treinava nada, Ana. A gente tá pegando o problema. Mas eu vou fazer mais aeródromo. Fazer mais aeródromo. Agora você tá treinando firme. Tá gostando? Tinha musculação. Tá ficando forte? Tá. Treinou, né? Treinou perna comigo. Pedra, eu acho que nós tínhamos que levar ela um dia lá no centro de treinamento pra ela conhecer. Ela vai ficar louca. Como é que você tá, amiga? Você tá bem? Tô bem. Ficou tranquila? Ficou tranquila? Olá, meninas. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? E aí, me conta. Filho, aqui tá grande. Só um custão. Como é que você tá? A cadeira. Tá bom, seu irmão? Beleza. Olha, já deve cinco reais. Falou que não pode falar pai aqui, né? É, cinco é o pai. Dez. 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 Deve dez. Deve dez. Então é isso, galera. Um dia normal aí na mansão. Tá perdendo? Normal, né? Só pode fazer cinco pontos. Tá perdendo cinco pontos. Mandar um lindo, 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 lindo. Quem tá ganhando, hein? Ó, o teu grupo botou duas bolas aqui. As duas bolas eu matei e ele falou que não sabia nem segurar. Que que é isso aí? Que que é isso que ele fez? Que que ele fez? Não, não, não. Não, 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 não. Matei isso aqui. Opa! Esquizinho! 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 Nossa, amor, vamos embora que a gente vai sair falido daqui. Eu falei, eu falei. Ele chama até eu de pai. Eu tenho esse apelido desde 2003, a galera que me chama nessa palavra. Eu tô enverrado. Desde 2003? Tchuzão, você veio com segurança aí hoje? Segurança? É. Olha a minha segurança lá. Não, onde? Não, ali é a segurança Brabo, né? Brabo? Ali é o Brabo. Olha aí, boa. Ali é o Brabo. Fala pra galera aí que você faz a vida. Essa é a segurança Brabo. Sou policial civil do Garra Dope. Vem conhecer a mansão maramba aqui hoje. Chega que vai ter um vídeo específico seu. Vai ter um vídeo específico. Tchuzão. Ah? Vai ter um vídeo analisando o shape. Porque não é porque ele é da polícia que tem mordomia no shape, né? Na academia todo mundo é igual. Fala pra ele. Na academia todo mundo é igual e pra botar o shape o trabalho é o mesmo. Trabalha o mesmo. Não adianta você sacar pra máquina e falar assim, vai, eu quero quatro de doze aqui. É, não vai. Não dá. Não dá. Tem que ir. Não, tamo aí. Vamos. Vai ter um vídeo específico seu. Aqui é um vídeo específico do velho aí. E aí conhece. Foi? Vendendo aqui. Não. Fui conhecer. Eu conheci a Sayuri. Conheci a moradora nova. Uma simpatia. É a camponesa. O cara tem o nome? Emily. Emily. É a camponesa. E a sua? Não parece? Por que camponesa? Ela parece camponesa daqueles filmes de... Americano? É, antigo. Parece mesmo. Botar o lencinho na cabeça. É, botar o lencinho na cabeça. O macacãozinho. Camponesa. Ela é linda, né? O que é isso aqui? O que falta na mansão? O que é isso? Pra ter ideias. O que falta na mansão? Ah, aqui é o brainstorm. Aqui, ó. Tem que prestar de ideia. Paz, empatia, organização. Comunicação, criação de conteúdo, comprometimento. Eu posso falar um negócio? Pode. Paz. Empatia. Organização não tinha, mas tá muito mais organizado. Tá, não tá? Tá lá. Moça! Aleluia. As mulheres da casa botaram ordem aí? Estão tentando. Botaram ordem? Estão tentando. Comunicação? É que a obra tá acabando também, né? É, a obra tá acabando. A obra vai acabando, vai dando pra organizar melhor, né? Não, não é só isso. Mas aqui a casa tá organizada. Sinto que as mulheres dessa casa dominaram o recinto. Falaram assim, ó. Agora tem ordem aqui. É ou não é, Pepe? Olha as meninas. Me gosta até a voz da pele. É. Mas tem só o bravo, porque colocou um prato sudo na corrava. Tá certo. Pegou, lavou? É. Lá no centro de treinamento, vai ter um alojamento também pros atletas. Lá, quem não cumprir as regras, pode punir não só ela, como a casa inteira. Por exemplo, você não lavou a louça. A sua louça suja, seus amigos sem carbo o dia inteiro. Graças a sua louça, que ficou suja. Bicho, que mal, hein? Vai ficar frango, hein, pai? Vai ficar frango, hein? Vou mesmo. Não, não sei nada, né, filho? Hã? Outra coisa, hein? Eu acho que a gente tinha que dar um anúncio aqui. O Guilherme vai participar de uma competição. Competição, pai? Ao vivo? Vai participar de uma competição recentemente. Qual a chance de ele participar de uma arma de Classic? Brasil. Vai ser online isso aí? Não, vai ser em outubro. O Arnold foi alterado pra outubro, né? A feira do Arnold vai ser alterada pra outubro. Eu quero que o Guilherme participe do Arnold Classic. Eita, pai. A única coisa é que pra ele participar do Arnold Classic, ele vai precisar de participar antes de uma primeira competição na NPC, porque senão ele não se classifica pro Arnold. Responsa, hein? Responsa dos campeonatos, então. Dois campeonatos até outubro. Começar logo, né? A chance é total. Falou pro seu pai que você bebeu aí? Eu bebi. Comemorou. Bebeu, não bebeu não? Pode ser, filhão. Bebeu, meninas? Não. Não. E vocês, meninas, qual de vocês está cuidando do meu filho aqui, pessoalmente, de olho nele, cuidando dele aqui, ó? Todo mundo falando a mesma coisa, só? Um, dois, três. Olha lá. Princesa. Princesa. É, Princesa. Você está me dando bem, né, filho? Isso aí, cuida do meu filho bonitinho. Quem está? Você está vermelho por quê, filho? Hã? Não estou nada. Você está vermelho por quê? Está vermelho, quietinho. Você está vermelho mesmo, viu? Vem lá, rapaz. Você está me dando bem, né, filho? Ficou tímido aí, por quê? Está tímido, ó, princesa. O que foi? Está subiando, né? Tem um malandrão aí, né? Ai, ai, ai. Então é isso, galera. Os caras jogando aqui. Só está na um, só. Você perde, hein? Eu perco o tanto que tem minha. Eu não vou vir aqui, ó. Oi, opra. Oi. Tudo bom? Que doida é essa? Vixe, cara. Que doida é essa? Se estava demorando, eu vim te dando vídeo. O que você está fazendo aqui? Tudo bom, meninas? Vocês conhecem, meninas? Claro. Só não entendi o que ela está fazendo aqui, mas tudo bem. Você que trouxe ela, tudo bem? Foi lá na minha prima. Ele gosta de colher, avaliar o shape, aí eu vim. Epa, filha. Que papo lá, né? Eeeeh. Nutricionista, né, Tati? Nutricionista esportiva, trabalha com isso todo dia, então vim ajudar. Vem avaliar o shape também das meninas? Ficou vermelho por quê, velho? Você vai fazer uma jogada aqui. Você vai fazer uma jogada. Você aí, pro papo? Ah, eu estou aqui na 1. Mas isso aqui está na 1, você errou. Dá o seu taco aqui, viu? Dá o seu. Entendeu? Pelo amor de Deus. Caraca, tiozão, mulher brotou na casa, pai. Deixa eu fazer meu jogo aqui para entender o que está acontecendo aqui. Mulher brotou na casa, pai. Deu ruim. Não, eu fui lá em casa. Pegou até minha arma. Botou duro. Se tiver mesmo a arma certinho lá no... Outubro, a gente tem mais um atleta que vai competir e vocês tem que cobrar. Quem? Eita. Olha ali, pode cobrar que ele vai subir também. Vai subir também? Tentando, né? Meu Deus do céu. Não, vamos conseguir. Aqui vai conseguir. Bem demais. Ainda está longe, ainda faltou tudo. Dá tempo. Mulher, eu quero entender o que você está tentando aprontar aí. Não, a mulher brotou. Você vê a menina que o Topo está tentando me deixar divorciado aqui, ó? Não, não. Quando eu procuro o que você faz, não é culpa dele. Aí o que que deu lá no vídeo, aquele... Um pouquinho saídinho, né? Estava, né? Claro, estava. Tadinho. A menina nem tem mais uma coisa dele. Você é desgraçado. O que? Você está tacando fogo na lenha aí, velho. Estou não. Ir ordinário, maldito. Tiozão falou qual foi a palavra que ele usou, Tati? Imagina. Agora eu vou embora, velho. Boa de roupa, boa sem roupa. Eu não falei nada disso. Está louca, meu. Da onde você tirou isso? Galera, se você não está sabendo nada, o que está acontecendo... Da onde eu falei isso? Eu falei um negócio desse? Falou? Falou. E aí ferrou, Tati? Eu não vi. Você foi na minha casa, buscar a minha mulher, se fosse aqui dentro da minha casa, dentro da sua casa... Não, ela te seguiu. Não, estava demorando, você está aqui há muito tempo. Preciso treinar. Você vem de quê? De uva. E passou em casa antes, qual foi a minha prima? Sua. Não, ela é minha prima. Sua. Não, ela é minha prima. Eu vou me ajudar por isso aí. Que é sério. Puta vergonha do cacete, viu? Você está rindo, né, filho? Porque se você me ajudar, você está rindo, né? Vou errar nessa jogada. Foi moral. Não. Mas ficou brava mesmo, Tati? E a sorte da mina é que ela não está aqui, não vou crer. Cadê o ruim, Fábio? Mas essa ideia, ela não vai aceitar ser avaliada? Pronto, está ótimo. Poxa, tiozão, amedrontou mesmo. Não, amedrontei nada. Nossa. Você me pariu do dever no momento. Ela que se envolveu com a minha prima aí, estão amigas agora. É. Ganhou até máscara lá. Deu. Estava treinando. Estava treinando. Eu treino, treino. Eu treino, treino, treino. Eu treino, treino, treino. Tá, lá, 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 lá. Vamos ali, tchau. Vixe, ficou ruim o clima, hein, tiozão. Tchau, 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 tchau.